E eu sou muito chato, sou muito criterioso sobre isso, sou chato mesmo, não vou mexer. Campo ruim, eu reclamo demais, reclamo da bola, reclamo do uniforme, do meio, eu reclamo. Esse é o meu jeito, foi assim que eu cheguei, eu quero tudo bom e o melhor, porque eu sei que eu sou cobrado para dar o meu melhor. Então, se eu não tiver uma estrutura que vai me ajudar a melhorar, e graças a Deus, isso não, Pai Sandu, a melhor estrutura possível que eles podem me dar, eles estão me dando, isso é graças a Deus para mim e para todo o elenco, né? Então, quando a gente sair... Podcast do Jorge, é o teu prazer de enfim receber o Robinho, cara que eu estou querendo entrevistar desde quando eu estava vestindo azul, mas lá em Santa Catarina, Robinho, como é que você está aí, 2024, em Belém, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar falando com você aqui. Estou muito feliz, cara, estou muito feliz, é um momento diferente na minha carreira, né? Acabou de uma série C, agora voltando para a série B novamente, feliz aqui em Belém, me sentindo em casa. Então, estou bem tranquilo, assim, 2024 está começando de uma maneira muito espetacular para mim, né? Minha filha nasceu agora, então está sendo muito bom o começo de ano. Que é mais ou menos uma continuação da sensação que eu acho que existia no fim de 23, né? Ah, sem dúvida nenhuma, o final do ano, assim, de 23 foi espetacular, né? Foi maravilhoso. Por vários motivos. O primeiro deles, com certeza, o acesso, né? Que foi o principal objetivo que eu vim para o Paissandu, que conseguiu o acesso e consegui. Depois, consegui dois meses de férias. A gente sabe que o futebol brasileiro é quase impossível, mas a série C proporciona isso, né? Não sei se é muito bom para todo mundo, mas para mim foi muito bom. Eu sei que para muita gente gostaria de estar trabalhando, mas eu pude aproveitar muito bem as férias, graças a Deus. Muitos anos que eu só tenho um mês e acaba a gente tendo que treinar. Então, realmente, eu tive dois meses, então eu fiquei um mês sem fazer nada, só poder aproveitar a família, só curtir. Então, para mim, foi muito bom. O final de 2023, assim, foi sensacional, sabe? Minha mulher grávida, meu filho perto de mim, podendo aproveitar muito mais ele, né? Dois meses de férias aí, podia aproveitar bastante ele. Então, cara, foi muito bom. O final de 2023, começo de 2024, está sendo maravilhoso. É, porque quem não acompanha tanto o jogador, eu até assumo que eu jogava errado. Eu sou um cara que gosta do esporte. Felizmente, tenho bons contatos, mas não vivi essa realidade. Depois que eu começo a interagir mais com o atleta, ainda mais quem está no norte, pô, você tem que viajar pra caramba, você não consegue ver a família. Tipo, é um negócio maluco. Então, realmente, tem um peso esse tipo de coisa, né? Então, Jorge, é meio que surreal aqui, eu vou falar a verdade pra você, assim, as viagens aqui, sabe? Às vezes eu brinco com a minha esposa, eu falo, eu saio pra ir treinar pra fazer a viagem, eu falo, amor, daqui a uma semana eu tô de volta, assim, sabe? Porque é mais ou menos assim, é três dias, cara. Não tem jeito. Se a gente for pro sul, pro sudeste, é três dias. Mas a maioria dos voos aqui, a gente tem que ir pra Brasília pra voltar, sabe? Tipo, parece que a gente fala assim, parece que é brincadeira. Não, não é. A gente vai jogar em Manaus, por exemplo, a gente vai pra Brasília e volta pra Manaus. Mas é a malha aérea, é assim, né? É tipo isso. É esse espanto. É esse espanto. Então, é cansativo, cara. Mas vale a pena no final de tudo, vale a pena demais. É, porque eu falava mais ou menos disso, mas não sabia em nenhum de detalhe quando eu conversei no final do ano passado com o Fred Cabral aí do Pai Sandu. E ele falava, não, fala com o Robinho, fala com o Robinho. Fala, tô tentando, tô querendo o tempo. Porque tava querendo já desde a época que você foi lá pra Santa Catarina, que eu achava que ia ser um momento bom. Acabou, não sei se pessoalmente, pro clube, acho que a expectativa do clube era grande. Não rolou. Mas não sei se a expectativa do clube era grande. Hoje foi tão melhor ter conseguido se transferir pro Pai Sandu, né? Eu vou falar a verdade pra você aqui. Eu acho que a expectativa do clube não era tão grande, não, entendeu? Sério? Mas que os nomes eram muito bons. É, sim, os nomes, mas foi que meio... Não foi fácil pra mim ir pra lá, sabe? Tipo assim, abri mão de muitas coisas pra poder ir. Fui, eu acho que principalmente por causa do Alex e do Marquinhos, que já me conheciam, né? O Alex que era o treinador e o Marquinhos como diretor técnico lá. Foi mais eles que brigaram pra mim ir. Acredito que o restante da diretoria não tava muito confiante, assim, não, sabe? Não tinha essa vontade toda que eu fosse. Talvez também, por isso, as coisas também não tenham acontecido de uma melhor maneira, assim, sabe? Quando as coisas não tá todo mundo no mesmo pensamento, assim, no mesmo propósito, talvez... Você sabe que dá uma desandada, entendeu? Tem que a gente conseguir perceber. Tem que estar todo mundo na dano atuado, assim, o grupo... A coisa não anda, né? Exato. Você começa a perceber no dia a dia, assim, seu, que talvez você não é bem-vindo, assim, em alguns lugares, sabe? Então, quando o Alex saiu, cara, eu fiquei sem ambiente total, né? Fiquei sem clima, fiquei sem ambiente. Ele já não tava jogando tanto também. Mesmo com a chegada do Gustavo Morinique, eu acho que ia mudar as coisas pra mim também. Eu acho que ele me colocaria pra jogar. Mas também as coisas não estavam sendo legais. Primeiro, a culpa é o treinador, né? Depois do treinador, a culpa já valeu o quê? Vai pro Robinho. E eu acho que eu não jogo sozinho, não jogava sozinho. Mas faz parte do futebol, essas coisas aí também. A gente tem que passar também por esses momentos de dificuldade pra também melhorar no próximo clube que você vai. E aqui não. É um cascudo rodado e tanto mercado grande de pressão. Mas olhando agora depois, acho que é compreensível. O time reformulou de novo o número do campeonato pra conseguir parar em pé. Ou seja, não é um negócio que, ah, não, o Robinho tá cutucando esse e aquele. Não, deu pra ver. Depois que eu saí, chegou quantos jogadores? Uns 15? Pelo menos. Pelo menos, né? E quando eu tava lá, é a maioria dos meninos da base. E poucas contratações pro Alex, na verdade. E acabou não acontecendo. Faz parte do futebol também. Às vezes não encaixa, não dá certo. E não deu. Não deu o encaixe comigo ali, não deu certo. Bola pra frente, né? Torço muito pro Havaí. Gosto muito do Havaí. Tem um carinho especial. O Havaí foi um time que me projetou pro futebol nacional. Assim, logo depois do Santos. Foi um time que me abriu as portas demais pro cenário nacional. Então, sou muito grato ao Havaí. Não tenha dúvida disso. Mas são coisas passadas. Passou, não deu certo. Muito feliz aqui no Paissandu. Paissandu foi um clube que abriu as portas. Desde o meu primeiro dia aqui. Todo mundo confiou em mim, sabe? Desde o presidente até o tio que pinta o campo. Todos confiaram. Todos demonstravam a alegria de me ver no dia a dia. De me ver aqui, entendeu? Vestindo a camisa. E isso aí, as coisas fazem você ser valorizado. Você fica com a autoestima lá em cima. E as coisas acontecem muito mais fácil dentro de campo. Poxa... Poxa, 2023, eu saindo ponte pretano. Eu vendo o que o Hélio conseguiu fazer. O impacto que ele jurou na minha ponte preta. E saindo, mas voltando pra um papão. Onde ele tem história. Onde ele sabe como a coisa funciona. E eu não entendia da situação que o clube passava fora dos gramados. Mas quando anunciou você, logo depois, eu tava enchendo o saco da tua assessoria. Já desde a época. Eu falei, deixa eu falar com o Albinho. Eu quero falar com o Albinho. Mas eu tinha uma convicção que ia dar certo muito pelo treinador. O tipo de trabalho que ele faz. Tudo. Depois eu entendi com a gestão que... Eu acho que era um encaixe muito certo pra você. Não que fosse óbvio. Mas era um cara que sabe trabalhar um perfil que nem teu. E sabe dessa moral, desse gás, esse ânimo de novo, né? Então, quando o Hélio chegou, eu fiquei meio preocupado. Eu falei, pô, o Hélio já é um treinador experiente. Talvez não vai gostar de trabalhar com um cara com 35 anos. Talvez vai achar que eu queira falar demais. Porque, cara, eu sou um cara que me expresso. Comunico, falo. Falei, como será que vai ser? Cara, tá sendo sensacional. Tá sendo espetacular. Eu acho que foi um casamento perfeito. Hélio com o Pai Sandu. Eu com o Pai Sandu. Eu e o Hélio. Deu muito certo. A gente se encaixa. Nossos pensamentos se encaixam muito bem. Eu entendo muito a linguagem dele. Tática, técnica. O que ele pede pro time fazer. Eu consigo entender muito rápido as coisas que ele pede. Da maneira que ele gosta de ser. A intensidade que ele gosta de colocar nos trabalhos. E deu muito certo. É uma coisa que poucas vezes acontece tão rápido de encaixar. Ele é um treinador muito experiente. Tem uma bagagem muito grande nas costas. Então, sabe como fazer as coisas. Sabe como carregar, né? Como levar. E deu muito certo, cara. E ele foi sensacional. Foi muito bom. Tô muito feliz de estar com ele aqui. Fiquei muito feliz que ele renovou. É um cara que eu sei que tem uma possibilidade de nos levar pra Série A muito grande. Sabe? De fazer a gente conquistar o título estadual. De conduzir o nosso time. E visto que ele fez com a ponte aí rapidinho. Já voltou da 2 campeão. Então, é um cara diferenciado. Alto nível. Ele é... O nível dele é muito alto. Então, eu fico muito feliz de poder trabalhar com ele. É. O que eu gostei do Hélio. Que nem você falou. Pô, o cara é rodado. Todo mundo já viu do Hélio há muito tempo. Mas na ponte ele tava com uma fome de ganhar. De querer mostrar o trabalho dele. E eu sei que ele só tupou. E aí, porque ele ia ter a condição disso. Não querendo dar nome a outros clubes que ele reclamou. Já de não ter dado essa condição. Que ele tinha negociado. Mas ele chegou aí com isso. Não com o elenco ano passado fosse mais rico. Mais caro. Não, não era. Mas foi um negócio coeso. Não foi fácil. Mas conseguiu a vaga. Mas eu sabia que logo depois que eu falei com o Fred Cabral. Eu falei, eles vão dar um jeito de montar aquilo que o Hélio quer. E quando eu vi o anúncio do elenco esse ano. Eu falei, olha, acho que vai dar certo. Eu trouxe caras de fora aqui. Eu até entrevistei no meu outro canal. Que viam ter essa chance de jogar no Brasil com muita fome. Acho que montou um elenco. Uma combinação que... Tudo bem. Você tá chegando agora no jogo de fato. Logo depois de um repá. Não é nada fácil. Mas... Quanto você acha que mudou esse time de um ano pro outro? De uma temporada pra outra? Porque mudou bastante até. Mas eu acho que... Pô, trouxe o Nicolas. Pra mim tem um encaixe. Tem um potencial muito grande. Eu acho que muito isso tem... Tem o dedo do Hélio. O dedo do Ari. Sabe? Eu acho que os dois também combinam muito. O nosso diretor e o Hélio. Então ele sabe o perfil mais ou menos que o Hélio gosta de trabalhar. O perfil que o clube já tava querendo. Que é o que você falou. Jogador com fome. O jogador tem que vir aqui e entender que ele tem que fazer um grande campeonato. Tem que conquistar. Se ele quiser também ir pra outros lugares. Pra lugares maiores do que aqui ainda. Tem que trabalhar. Tem que ter essa fome. Tem que ter essa vontade. E pra trabalhar com o Hélio tem que ter. Porque o cara... O cara só fala em vitórias. Você não vê o cara falando em derrota. Tipo, pra ele nada é impossível. Sabe? Tudo é possível. Basta trabalhar. Não, então... Ele conseguiu mostrar pra gente que se você trabalhar. Se você seguir firme e forte no trabalho. Você vai conquistar. Você vai chegar longe. E ele conseguiu passar isso pra todo mundo. E todo mundo entendeu. Por isso que as coisas tendem a dar certo. Se Deus quiser. Agora, você sente que muda um pouco o teu papel nessa temporada comparado com o anterior? Porque tinha uma pressão de... Você deu uma reputação de um cara que tem... De personalidade forte. Que transmite fora e dentro dos gramados. Sim. Tinha uma pressão muito grande no lado pessoal mesmo, Robinho. Pela história que tem. Você acha que... Não. Pelo reforço no elenco. Enfim. Até pelo teu histórico já tá... Em pouco tempo muito bem sedimentado. A torcida te abraçou de um jeito incrível. É. A pressão ano passado era muito grande. Eu colocando em mim. Mas... Todo de fora colocando assim. A pressão era muito grande em cima de mim, né? Porque o objetivo, a chance de subir era grande. Então a pressão foi muito grande. Eu tento esse ano... Eu tô mais tranquilo assim. Não tento trazer essa pressão tanto pra mim. Claro, eu sei da minha responsabilidade. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que é necessário fazer. Mas eu tento dividir essa responsabilidade com mais jogadores, entendeu? Com outros jogadores. Eu não tento pegar só pra mim essa pressão. Mesmo sabendo a minha responsabilidade que eu tenho dentro de campo e fora de campo também. Mas eu tento dividir mais do que o ano passado, por exemplo. É que acho que no passado realmente não tinha muita opção, né? O tiro era curto. Uma coisa que eu aprendi... Era muito rápido, né? É. E aos poucos, o Paulão machucou. O Paulão que chegou junto comigo. Tava voando. Tava bem demais. Rompeu o ligamento do joelho. Então acabou que ele tendo que sair. Só que a gente não tinha tempo pra lamentar. Porque já tinha jogo em seguida. Já entra no quadrangular final. Foi meio assim. E a gente conseguiu ir. Graças a Deus deu certo. Eu acho que eu consegui ter uma participação boa. Principalmente no quadrangular final ali, sabe? E deu certo. Importante é dar certo. No final de tudo, mesmo com o ano um pouco conturbado que foi do Paissandu do ano passado. No final, acabou dando muito certo. E isso é o mais importante também. Agora, é curioso, né? Porque eu que sou de São Paulo, quem acompanha minimamente sabe que a torcida do Paissandu e do Rival é muito grande. Mas eu não tinha ideia da pressão. Porque o canal aqui surge no ano passado. E o Rival começou muito bem. E eu entrevistei um pessoal do Rival. Só que um deles era um jogador até que foi pro Paraná. Ela foi pro Operário. E ele falou, o Rodriguinho falou, Jorge, mas cara, a coisa muda da noite pro dia com o repá. Que a pressão é muito grande. Eu falava, esse é ok. Tá falando. De repente eu falava, não. Clássico é um negócio maluco. E você que já viveu um monte, tipo... Realmente o impacto aí é muito grande, né? Assim, eu não vou mentir pra você não. A semana do Clássico aqui, ela para a cidade. Ela literalmente para. Só se fala nisso. Seu vizinho que é do outro time não te cumprimenta. Faz de conta que não te vê. Na padaria, quem tá trabalhando lá, se for do outro time não te cumprimenta. Conversação do outro lado é diferente. Também se é do seu time, se é do Paissandu, te trata, tipo assim, te carrega no colo, né? Tem esses dois lados da emoção, assim. Mas o Hélio sempre falou, falou, ó. O divisor de águas no campeonato vai ser o repá. Claro que tem muito campeonato pra frente ainda. Tem muitos jogos. Mas ele falou, o divisor de águas pra ambas as equipes é o repá. A gente tava ali naquele momento. Sai da zona de rebaixamento pra entrar no G8 ali. E eles também. E a gente ganhou o repá e a gente fez assim, ó. Esticou. Nós tínhamos uma vitória contra o Amazonas difícil, fora de casa. Não tínhamos perdido nenhuma ainda. Vencemos. E depois do repá, nosso time literalmente subiu. E depois que nós passamos pelo Náutico, quando a gente venceu o Náutico, foi naquele jogo perdendo de 2x0, uma virada de 4x2, uma loucura. Ali eu falei, eu pra mim, né? Não falei pra ninguém. Vamos subir. Porque você começa a sentir no ambiente, você começa a perceber nos outros jogadores, nas pessoas, nos funcionários, aquela sensação de, pô, vai dar certo. Vão embora que vai dar certo. E eu comecei a perceber isso, entendeu? Eu vi a empolgação dos atletas e eu falei, ah, vai dar certo. Vamos subir. Na minha cabeça, eu falando, claro. Não esterdei pra ninguém também, porque eu não posso criar euforia, empolgação, mas na minha cabeça eu tinha quase de certeza que a gente subiu depois daquele jogo do Náutico, aquela virada lá. É impressionante. E até fiquei feliz, até que dei o empate nesse jogo da tua volta, nesse momento legal, pessoal. Acho que até reflete muito dessa questão desse relacionamento com o treinador, com o clube, de estar tão bem. Agora, uma coisa que me chama a atenção muito, que eu tô apostando muito no canal, que eu costumo tentar dar o máximo para selecionar a gente, que eu acho que vai dar muito certo. E aposto aí em falar contigo de novo, de novo, mas falar com o Fred na temporada passada, logo depois do resultado, e falar contigo que o time começou tomando muito pouco gol. E eu, tipo, tudo bem, é o estadual, é, mas o time do Elio é um time intenso, e muitas vezes ele vai pra cima e eventualmente se expõe. Eu acho que ele conseguiu ajeitar um negócio que, pro resto da temporada, vai ser essencial, né? Não sei qual que é a sensação que ele tá tendo agora. Eu vejo assim, ó, o time que toma mais gols do que faz, ele não ganha. Tipo, é praticamente impossível, entendeu? O ano passado a gente tomou muitos gols, só que nós fizemos muitos também. Esse ano tá ao contrário, a gente tá fazendo e não tá levando. Isso é importante. O Elio tem esse estilo de jogo dele, realmente. O estilo do Elio é agressivo demais, lá em cima, as linhas dela em cima. A torcida é louca, mas é legal. É, porque ele joga assim, ele joga mesmo. É diferente, é um estilo diferente no Brasil do que a gente tá acostumado. Só que o nosso time se adaptou muito rápido. A primeira marcação, ela começa comigo e com o Nicolas. Por exemplo, nós somos obrigados a marcar e roubar a bola. Não é só marcar, não é só correr atrás e cercar. Não, a gente tem a função de marcar sim, pra, claro, passar pela gente, tem os volantes pra pegar, e passou, tem os zagueiros mais tranquilos ali, entendeu? Pra não ficar tanto expostos. A gente fica exposto às vezes, sim, que nem no último jogo agora, contra o Bragantin, a gente ficou com um a menos, e o nosso time foi pra cima, e o Bragantin teve alguns contra-ataques pra fazer o gol, mas a gente também tem um goleiro preparado lá atrás, que tá lá pra fazer esse tipo de defesa. Fez alguns dois, três milagres ali, que nos ajudou. E no final do jogo, a insistência do nosso time, do Elio, pra ir pra frente, o Juninho acabou fazendo um golaço, e a gente venceu um jogo, que tava com um a menos, desde os 20 do primeiro tempo. Então essa maneira do Elio jogar, ela é legal. A gente fica exposto realmente, mas a gente tá conseguindo passar ilesmo nas partidas, isso é importante. É, e eu sei que tem cara muito bom no banco também, então realmente presta continuidade, tudo vai fazer diferença, coisa que numa realidade de Série C, eventualmente parte financeira e calendário não permitia, né? Então, acho que o time tá muito otimista, né? O grupo, a torcida talvez esteja muito otimista. A torcida tá bem empolgada, assim, sabe? É cinco anos sofrendo, né, Jorge? Cinco anos na Série C não é fácil. Pra uma torcida que coloca 50 mil em qualquer jogo. Você faz assim, 50 mil pessoas no Mangueirão. Não é qualquer torcedor que faz isso, ainda mais numa Série C. A gente sabe disso. Então o torcedor tá muito empolgado, a diretoria tá empolgada, mas a comissão e os jogadores tem os pés no chão. A gente sabe, a gente tá empolgado, claro que estamos empolgados, só que a gente sabe que o ano é difícil, o ano é longo, mas tá sendo montado algo pra ficar na história, pra marcar a história, entendeu? E isso que eu fico mais feliz, porque todo mundo tá com essa confiança de que a gente vai fazer um grande ano. E isso é importante. Diretoria com o mesmo pensamento que o torcedor, que os atletas, que a comissão técnica. E isso, juntando tudo junto, todo mundo pensando o mesmo, tendo o mesmo pensamento, a mesma vibe, as coisas tendem a acontecer da melhor maneira possível. Não tenho dúvida disso. É, por isso que eu tô querendo falar contigo, porque eu tô realmente passando de conversa. Claro, repas e impactam. Isso eu aprendi ano passado. Impacta muito. Muito. Mas os dois times parecem estar bem equilibrados, até também. O outro time tá com um treinador que voltou aí, tudo. Mas, mas Série B, com um time de massa, com uma gestão que parece muito racional, muito consciente, sem loucuras. Não duvido que realmente no final do ano eu tenho que falar contigo de novo, ou falar com outro pessoal aí, por algo muito bom entre os quatro primeiros, né? Nossa, seria um sonho, né? Deus abençoar que o nosso time consiga o nosso objetivo, claro, que é ganhar um estadual, Copa Verde, e o mais longe possível da Copa do Brasil, que a gente sabe a dificuldade hoje de vencer uma Copa do Brasil um time que não é do eixo Rio-São Paulo e tá muito difícil de vencer realmente. Mas o objetivo nosso também é subir, a gente sabe disso, a gente quer muito. Se a gente final do ano poder gravar isso aqui com um acesso, seria espetacular, seria maravilhoso. Com certeza eu ficaria duas horas com você falando aqui de tudo que a gente viveu nesse ano aqui na Série B, falaria com o maior prazer. Que Deus nos abençoe aí, né? Trabalhando a gente tá, trabalhando muito, com os pés no chão, sabendo as dificuldades, sabendo que o ano não é fácil, né? Com a diretoria com os pés no chão, com a missão, enfim, a gente sabe que é difícil, mas pode acontecer. A gente vai continuar trabalhando firme e forte pra isso. Agora, uma pergunta que você já deve ter ouvido muito, mas depois você chega no Pai Sandu, as coisas dão certo, parece tudo muito mais claro, que no Brasil às vezes é meio difícil numa situação dessa, mas muda muito a perspectiva do indivíduo Robinho, do atleta Robinho na perspectiva de carreira ainda? Cara, é assim, hoje eu vivo a minha carreira, o meu dia a dia, sabe? Eu não penso o ano que vem, não, eu penso esse ano, treinar bem pra jogar bem, treinar bem pra jogar bem, sabe? Eu vou vivendo o meu dia a dia, é, mudou, o que que mudou? Talvez a minha vaidade antes de eu chegar aqui pesava um pouquinho, sempre joguei série A, joguei uma série B até então, que foi a série B do Cocho em 2021, só tinha jogado série A, aí de repente você já sabe dar um salto praticamente da série A pra série C, é uma vaidade, todo mundo tem vaidade. Você não teve, deu sangue, por isso que os povo te abraçou, pô, Robinho que é tão famoso veio aqui, respeitou a gente. Então, pra mim foi um pouco, no começo foi meio assustador, assim, mas eu entendi muito rápido, assim, eu consegui assimilar muito rápido aquilo e virar minha chave, que eu não tava mais na série A, que eu estava na série C, que eu tinha que viver a série C, que eu tinha que viver o Pará, que eu tinha que viver Belém, eu tinha que viver o País Santu, e eu fiz isso, entendeu? Eu fiz isso e graças a Deus as coisas virou muito rápido pra mim, assim, entendi tudo que era necessário, tudo que precisava ser feito, e procurei fazer. Algumas vezes deu certo, outras não, importante que no final as coisas aconteçam da melhor maneira possível, e agora eu tô assim, cara, eu tô vivendo o meu dia a dia, vivo com muito feliz, muito alegre, vou pro treino com muita alegria, não sei se vai ser meu último ano como jogador, se eu vou jogar mais pra frente, então eu não sei, então eu tô vivendo meu dia a dia, meus sonhos agora, eles são mais próximos, sabe? Sonhos aqui, ah, quero ser campeão estadual, quero ganhar a Copa Verde, quero ir longe na Copa do Brasil, entendeu? Eu tô nesse sonho, assim, quero subir o time, eu tô assim, vivendo o dia a dia, treinando pra jogar, então o meu sonho é esse agora. Que na verdade é o mais saudável até, né? É que de fato, como você terminou no ano, você arrebentou, chegou na série se arrebentando e pra muita gente que talvez só acompanha a Série A vai falar, ah, mas o cara de Série A vai pra Série C, é muito fácil, não, o jogo é diferente, né? Muito mais truncado, os gramados não são iguais, nem sempre é fácil. Isso aí foi um dos, foi um dos maiores problemas que eu tive, assim, quando eu cheguei, até conversando com a Ari, o diretor, quando eu fui fazer a renovação, né? Que tinha um acordo no contrato, subisse e renovava, quando eu fui sentar com ele pra gente conversar, ele falou, o que você achou da Série C? O que você pensa? E eu falei, pô, no começo foi difícil, ele falou, eu vou te falar o que foi. Você acostumado a jogar em Série A, jogar com os melhores jogadores da Série A, que você fazia só a sua parte, cada um fazia a sua parte, juntava tudo, ficava muito bom. Você chegou aqui, você precisou de cinco jogos pra entender que você tinha que fazer a sua parte, talvez um pouco mais, um pouco mais seria, não dar um passe um pouco mais difícil, às vezes, comunicar o companheiro de uma maneira um pouco diferente do que eu falava antes com os jogadores, entendeu? Ele falou, demorou cinco jogos, depois que você pegou esse time de entender com quem você estava do seu lado, os jogadores também te entenderem como é o seu estilo de jogo, meu estilo de jogo não é mais de velocidade, meu estilo é de organização agora, os jogadores entenderam, passou a entender mais como eu jogava, as coisas fluíram, aconteceram da melhor maneira possível, mas demorei uns cinco jogos ali pra mim poder entender pra quem eu poderia dar um passo um pouco mais difícil, pra quem eu poderia dar um passo um pouco mais fácil, sabe? Pra quem eu poderia falar de uma maneira um pouco mais agressiva, uma maneira um pouco mais calma, aí depois do momento que eu entendi isso e os meus companheiros também me entenderam, as coisas fluíram. É o que você falou, você não teve vaidade, porque muita gente se tomar um choque, às vezes vai num gramado X, uma situação maluca, os caras dando porrada, é tipo, totalmente diferente. E eu sou muito chato, assim, eu sou muito criterioso sobre isso, eu sou chato mesmo, não vou mexer. Campo ruim, eu reclamo demais, reclamo da bola, reclamo do uniforme, do meio, eu reclamo. Esse é o meu jeito, foi assim que eu cheguei, eu quero tudo bom e melhor, porque eu sei que eu sou cobrado pra dar o meu melhor. Então, se eu não tiver uma estrutura que vai me ajudar a melhorar, e graças a Deus, isso não, Pai Sandu, a melhor estrutura possível que eles podem me dar, eles estão me dando, isso é graças a Deus, pra mim, pra todo o elenco, então quando a gente saía que era algum campo que era muito ruim, eu falava, eu botava na minha cabeça, não vou reclamar, vamos lá, vamos jogar, vamos tentar vencer, mas espero poder em alguns campos aí, eu quero nunca mais deslizar, vou falar a verdade pra você, quero nunca mais chegar perto. É que às vezes até é estratégico, eu quero botar um campo mais pesado e tudo, eu não sei, faz parte. Eu não tenho dúvida disso, três horas da tarde em jogo, lá no Piauí, por exemplo, contra o Autos, cara, depois jogar lá é surreal, o calor. E não era o campo oficial tradicional deles, entendeu? Não, o campo, ó, em toda a minha carreira foi o pior campo que eu já joguei até hoje. Mas eu entendo, eu falei que o Piauí do Autos é que eles tiveram que trocar da noite pro dia, mas, assim, já não era melhor, ainda pegou uma situação mais difícil, e num solzinho gostoso, então, a coisa é desafiadora. Foi surreal o jogo, assim, empatamos um a um, assim, mas num milagre danado, sabe? Porque tava muito quente, tava absurdo de quente, o gramado muito ruim, nossa, foi difícil, não foi um jogo fácil. Bom, a realidade agora, que as viagens dentro do estado também já não são fáceis, o estado é grande, é difícil deslocar, foi o que me falava, e eu acompanho pela TV Cultura, tô vendo, é que, esses calendários, pra São Paulo, pra Paraná, pra outros estados, é difícil, pra quem é de outros, é muito difícil. Então, tem a ida e tem a volta, né? Então, é complicado pra caramba, a gente tem uma viagenzinha agora aí, de umas seis horas, eu acho, quatro horas de ônibus, depois a gente pega a balsa também, pra ir, né? Eu acho que tem que ir de barco, pra chegar lá, mas tudo faz parte do futebol, isso aí, é bom também, eu tô conhecendo os lugares, tô vivenciando isso aqui, da melhor maneira possível, mas é que, como você fala, as viagens não são fáceis, mas a gente tá num grande clube, a gente tá no maior do estado, entendeu? Maior do norte, e a gente tem que ir fazer, não tem que chegar lá e ganhar o jogo, não tem o que fazer, não tem muito pra onde correr, entendeu? É difícil, é difícil, mas a gente tem que ir lá e tentar ganhar. É, que é legal que, realmente, você com essa exposição que tem aqui, ajudou também a trazer mais visibilidade de novo pro clube, então é legal, tomara que em 2024 continue acontecendo isso, porque o momento teu é muito bom, preciso até perguntar a questão de futuro, porque acho que vai começar muito bem teu ano, agora começa um pouquinho depois, por um motivo muito feliz específico, mas que seja uma temporada muito boa pra ti, pro treinador, pro pessoal do clube todo aí, porque é muito bom ver o Papão de volta. Amém, obrigado, fico feliz, espero sim que seja um ano maravilhoso, a gente sabe de tudo que pode acontecer, das dificuldades que tem, mas espero que seja um ano maravilhoso pra mim, pra comissão, pro clube, principalmente pro clube, pro torcedor, a gente, Paysandu merece chegar numa Série A novamente, é um clube com uma torcida gigantesca, é um clube muito grande, e merece voltar a ter dias de glória aí, mais pra frente, espero que comece esse ano já. E que a gente fale mais aí, enfim, falar mais pro pessoal do clube, tem já vários conhecidos, amigos aí também, que tô esperando só jogar um pouco mais aí, enfim, que tem uma pressão, tem uma pressão que vem, mas afinal, é um clube grande, como você falou, torcida, milhões e milhões de torcedores, então, torcer muito pelo sucesso de vocês, pô, agradecer por enfim conseguir falar contigo, né, Robinho, feliz demais. Não, valeu, às vezes eu demoro um pouco pra poder fazer as entrevistas assim, porque às vezes não tem muito o que falar, eu falei pro Arthur, eu falei, Arthur, não tô jogando, vou falar do quê? Pô, não, mas eu que agradeço demais você falando que, ah, não, às vezes não tem o que falar, cara, ninguém com uma carreira que nem atua sempre tem muito, mas é que, é que eu gosto de falar do momento, de momento realmente bom. assim, não, mais pra frente aí a gente vai ter mais jogos aí, se Deus quiser a gente conseguir o título estadual aí, a gente faz outra aí, podendo falar do estadual, de como foi as viagens, como foi o campeonato aí, vai ser mais legal ainda pro torcedor, pro canal, pra tudo. Ixi, botou pressando o canal na sorte que o canal costuma ter, mas, vai ser na madeira pra isso da série, não? Vai dar bom, vai dar bom. Maravilha, Robinho, muito obrigado, até a próxima, então, hein? Eu que agradeço o convite, vamos pra cima aí, quem sabe a próxima aí seja perto aí, acabando o estadual, aí a gente faz outra. Valeu, Jorge, um abraço. Obrigado.